GRANDE VITÓRIA Mas filho, eu vi teu gemido Nas madrugadas me busca Sem contar com o sono Filho, tuas orações têm chegado ao meu trono Eu tenho visto as lutas que essas passaram Nos outros atos tão pesada que eu estou se arreglando São momentos tão difíceis que até pensas assim Por certo, Deus, que os filhos esqueceu de mim Filho, eu não te esqueci Nem jamais te abandonei Saibas que quando chorou eu contigo chorei Filho, eu estou aqui Bem perdido de você E hoje uma grande vitória Eu vim te trazer Filho, o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã As horas de angústia, meu filho, eu estava ao teu lado Te carreguei em meus braços quando estavas cansado Nos momentos mais difíceis Eu fui seu amigo Eu fui seu irmão Fui seu irmão, fui seu Deus, seu pai, seu amigo Lembre-se Lembre-se Eu fui seu irmão, fui seu irmão Fui seu irmão, fui seu irmão Filho, eu não te esqueci Nem jamais te abandonei Saibas que quando chorou eu contigo chorei Filho, eu contigo chorei Filho, eu estou aqui Bem perdido de você E hoje uma grande vitória Eu vim te trazer Filho, eu não te esqueci Nem jamais te abandonei Saibas que quando chorou eu contigo chorei Filho, eu não te esqueci Filho, eu não te esqueci Bem perdido de você E hoje uma grande vitória Eu vim te trazer E hoje uma grande vitória Eu vim te trazer Oh, vale